A gente compara a restaura para a restaura. Não, não é a restaura. É aquele que você pode... Ah, é? A bola que você não foi, a bola foi meio fraca. Eu fiquei iluminado. Colocou o cabeçalho e saiu. Chegou a colocar a bola na cabeça. Foi no gol da vitória. E agora ela fazia o gol de empate. E a animação é um monte de situação. Mas eu quero que o maior cabeçalho saiu. Obrigado. Foi direto? Desculpe. Qual é a ideia? O que o Antônio Carlos colocou para você, a gente, Charles? Ele colocou uma segurança no meio. Eu, o Dorado e o Anselmo. E ele realizava. Cada um chegava na área. E na hora do gol, o jogador falou que o Anselmo ficava um pouco por trás. Eu fiz a tabela com o López ali. O López bateu um goleiro e a bola se botou pra mim. E graças a Deus tudo. Como é que casa essa parceria Charles e o Dorado? É um jogador muito inteligente, né? Um jogador com potencial gigante. E a tabela com ele, acho que pra ele me tocou. E o López também, a gente procurando também as tabelas. Como o teu adversário deu certo e fez pelo bom. Esse negócio de que o Charles estava sendo blindado, precisava ser blindado. Precisa ou não pra você? Ah, olha. Estava ficando no espaço, né? Parece que estava aparecendo. Estava ficando no final do Inter, né? Graças a Deus. São todos os três jogos que eu fiz com o profissional. E o melhor e o melhor partida. Eu acho que tu colocou agora uma pulga atrás da orelha, juntando o Camusago. Que tinha escalado no próximo sábado. É, eu acho, né? O Camusago tomou um trabalho com a gente. Ele visando os jogos do Rio de Janeiro, né? Então, deixei uma dúvida pra ele ali. Tomar que eu posso fazer a melhor escolha. Que a gente vai virar com a água, né? O Charlesito... Foi confirmado que a Luzardo falou que deu uma conversa. A gente te ajudou bastante, né? Porque ele passou, mais ou menos, por isso que você está passando de começar, né? De ter todo aquele processo. É, porque eu vou falar comigo, né? Pra poder fazer o que eu vinha fazendo nos dois jogos. E dar uma resposta que a gente fez. Pra fazer o mais simples possível. Ajudar a equipe, né? Pra fazer essa coisa certo. E eles pela vitória e... Você prefere jogar um pouco mais atrás? Ou por você ter uma qualidade, né? De chegar mais à frente. Você hoje fez gol, né? Na sua jogada. E depois teve a oportunidade de fazer outro gol, né? Não teve risco, né? Não teve risco. Prefere jogar um pouco mais atrás? Ou com mais liberdade pra chegar? Ah, pra mim, tudo faz. Eu lembro. Vai atrás. Tem uma banha pra trás. Eu chego na frente. Pra mim, não tem dificuldade nenhuma. Até o momento do Carice. Pra jogar, eu consigo fazer as duas funções. Bom... A gente falou ali sobre a... O voo que tomatou, né? A gente disse assim... Eu não conseguia nem pensar direito na hora. Não sabia nem como comemorar. Quando entrou do vestiário? Como foram as crianças que falaram contigo? O que começou a pensar a partir disso? E na hora do vou, a gente telephone. O teu corpo, você acaba, еслиforá. Uma fantasia pendento, ela pressionaadamente de luz, pra lhe interrom to. E um colar. Vamos lá pra alguém pra colaborar aqui? A hora dopirou sem a sua família, até que oglado, 보�a. Aí, atacando alentas com a discussão, éippo. Aí, umaanych a heatedão, né? Obrigado.